Olá, estamos de volta com mais um Jornada em Resumo. Perdeu as nossas transmissões deste meio de semana? Não tem importância, vamos resumir para você. E para começar, vamos ao vôlei que jogou na terça-feira, dia 8. O César e Volei Bauru enfrentou o Pinheiros na capital paulista e venceu a partida por 3x7x0. Vamos a alguns lances da partida e análise de Fábio Toledo do Locomotiva Esportiva. No ginásio Henrique Villaboim, na capital paulista, o César e Volei Bauru conquistou sua quinta vitória seguida. Três na Superliga e duas na Copa Brasil. Fez 3x7x0 no Pinheiros, parciais de 25x18, 25x22 e 25x21. Um jogo marcado por um set inicial de muitos erros do Pinheiros, que garantiram uma vantagem tranquila para o Bauru. Porém, a partir da segunda parcial, com a melhora do mais olímpico, o César e Bauru conseguiu acompanhar o adversário também na qualidade. Contou com bons saques, uma força no bloqueio para dar o volume necessário e manter a sua vantagem com relação ao Pinheiros. Além disso, também teve a ótima distribuição de jogo, com momentos de protagonismo da Nia Reed, que fez 13 pontos, da Taizinha, da Maiane, da Sueli, da Maihara e da Denízia. Então, tudo isso rendeu a levantadora Dani Lins, o prêmio de melhor jogador em quadra. Na sequência da Superliga, o César e Bauru enfrentam o Lanterna Valinhos, agora no dia 10, quinta-feira, às 19h, em Valinhos. Você ouviu aí a análise do Fábio Toledo sobre a vitória bauruense sobre o Pinheiros. Vamos então aos jogos desta rodada e à próxima rodada. Jogos da rodada 16, Curitiba Vôlei perdeu para o Brasília 3x7 a 0, Fluminense venceu Valinhos 3x7 a 0, Praia venceu o confronto, o duelo mineiro contra o Minas 3x7 a 2, o Vôleibauru venceu o Pinheiros 3x7 a 0, Osasco venceu o Barueri 3x1 e o Sesc Rio Flamengo venceu o Maringá 3x0. Próximos jogos nesta quinta-feira, já tem o Sesc Vôleibauru em quadra novamente, às 19h, enfrentam Valinhos na casa do adversário. Na sexta-feira, o complemento da rodada 17, o Minas enfrentando o Curitiba Vôlei, o Sesc Rio Flamengo enfrentando o Fluminense, Maringá enfrentando o Praia, Brasília enfrentando o Barueri e Osasco enfrentando o Pinheiros. Vamos à classificação da Superliga, classificação de momento da Superliga Feminina. Praia continua em primeiro, lá Soberano, Minas em segundo, Sesi, Vôleibauru é o terceiro, Osasco quarto, Fluminense quinto, o Sesc Rio Flamengo é o sexto, Barueri é o sétimo, Pinheiros é o oitavo, fechando os classificados para os playoffs. Brasília é o nono, Maringá o décimo, Curitiba Vôlei é o décimo primeiro e o Valinhos é o lanterninha da competição. O assunto agora é futebol e vamos começar pela Série A2. O Linense, que jogou na tarde desta quarta-feira na Rua Javari, em São Paulo, conseguiu a vitória. Vamos ver os lances da partida e a análise de José Wilson, da Rádio Clube Lins. Série A2, Campeonato Paulista, Linense e Juventus. Juventus e Linense. Juventus de quatro vitórias, o time a ser batido e o Linense fazendo uma campanha intermediária até então. O que aconteceu? A equipe do Juventus teve ao longo do primeiro tempo dois bons momentos. Vamos colocar assim logo a sete, quando o Bruno Nunes cabeceou para fora, perdendo grande chance. Depois nós tivemos aos 19, o Negueba da intermediária chutou forte e o Dalton fez uma bela defesa. A equipe do Linense também teve seus bons momentos, jogando solto, como disse o Rafa durante a partida, no primeiro tempo, criando oportunidades, mas não sendo decisivo. Faltava aquela chegada mais efetiva do Linense. Zero a zero no primeiro tempo. Segundo tempo, veio o Linense, foi para cima, já tentando fazer gol na equipe, criando oportunidades. A equipe do Juventus respondeu e o Dalton fez aos 14 minutos uma grande defesa. As mudanças do Valim. Entrando aí no segundo tempo, como faz em todos os jogos, ele colocou em campo o Matheus Melo e também o Jonathan Marino. São jogadores que têm entrado nos jogos e feito fumaça. E não foi diferente, numa das jogadas, por volta dos 22 minutos, o menino Matheus Melo tribrou o adversário, virou e fez um golaço, né? O goleiro André Dias ouviu na cor da bola. Aí, a partir desse momento, o Juventus desordenadamente foi para cima, mas sem efetividade. A defensiva do Linense comportou muito bem, o time foi muito bem e a equipe venceu pelo placar de um tento a zero, merecidamente somando três pontos mais na sequência do campeonato da Série A2. E mais futebol. Vamos agora para a Série A3. O Marília perdeu para o comercial de Ribeirão Preto na casa do adversário por 2x1. Vamos ver os gols da partida. Em Ribeirão Preto, o comercial e Marília. O primeiro gol do comercial na cobrança de falta. O desvio do zagueiro Luiz Eduardo. 1x0 para o time da casa. Na segunda etapa, a cobrança de arremesso manual. A zaga do Marília tenta afastar. No rebote, o goleiro espalma. E aí, todo oportunismo de Gabriel Tota. 2x0 para o time de Ribeirão Preto. O Marília diminuiu após a cobrança de falta. O artilheiro Varley cabeceou. O goleiro aceitou. Final de jogo. Comercial 2, Marília 1. Já o Noroeste não jogou bem, mas conseguiu a vitória sobre a Voto-Puranguense. Vamos ver os gols da partida. Ainda o Noruska. Recebeu de volta o passe do Baranhão. Chega bem pela direita o Diomegito. Aí vem o levantamento de Nilton. Gol! De Nilton do Noruska! São as três atrações do Clube Atlético Voto-Puranguense que cobre o escanteio e que golaço! Gol! O Murilo é do Cave! Aos 10 minutos, segundo tempo de jogo. Murilo que lance de rara felicidade surpreendendo o goleiro Pablo. A bola está no fundo do barbante. Da equipe da Voto-Puranguense. O Noroeste chegando. Bora na entrada da área. Alivia ali o Miguel Alcântara. Insiste o Noruska. Pênalti! Penalidade! Máximo árbitro estava a poucos centímetros do lance. E de maneira convita, sinalizou a cal. É, e depois, né? Durou pouco. Durou pouco aí a comemoração do torcedor da Voto-Puranguense. Uma boa jogada ali dentro da área. O Noroeste estava com dificuldades, né? Para retomar ali essa presença dentro da área. Agora conseguiu essa penalidade máxima. Leleco e Thales. Quem é que vai levar a melhor deste duelo? Torcedor do Domestino botando fé no Leleco. Torcedor do Cave botando fé no Thales. Autorizado pelo árbitro. Leleco. Pé direito. Correu. Bateu. Bateu. O Leleco do Noruska! Vamos então agora aos resultados da Série A3 deste meio de semana. Na terça-feira, o Desportivo Brasil empatou com o Olimpia em 0x0. Na quarta, o Capivaniano 2, Matonense 3. EC São Bernardo 2, Sertãozinho 0. União Suzano 1, Barretos 0. Comercial 2, Marília 1. Noroeste 2, Votupuranguense 1. São José 1, Rio Preto 0. Bandeirante 2, Nacional 1. Vamos à classificação de momento da Série A3. O EC São Bernardo assumiu a liderança. Seguido pelo comercial, São José e o Noroeste é o quarto. União Suzano vem em quinto, Marília em sexto. Rio Preto é o sétimo, Votupuranguense é o oitavo. Barretos é o nono. Olímpia é o décimo. Décimo primeiro é a Matonense. Décimo segundo, Bandeirante. Décimo terceiro, Sertãozinho. Décimo quarto, Capivariano. Brigando lá embaixo, na zona do rebaixamento, Desportivo Brasil e Nacional. A próxima rodada da Série A3 também acontece no fim de semana. No sábado, jogos das 15 horas, Nacional e EC São Bernardo. União Suzano e Desportivo Brasil, Olímpia e Capivariano. Às 16 horas, jogo que você acompanha aqui no YouTube do Jornal Desportiva, Noroeste e Comercial. Às 19h30 tem Marília e Sertãozinho. No domingo, às 10h da manhã, Matonense e Rio Preto, Votupuranguense e São José. E às 16h, Barretos e Bandeirante. E este foi o Jornada em Resumo do Meio de Semana. Depois dos jogos deste fim de semana, tem mais resumo para você. Fique ligadinho. Aproveite e deixe aí nos comentários o que você está achando do nosso Jornada em Resumo. Aproveite também para compartilhar com os amigos e também curtir o nosso canal. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, que sempre que o Jornada em Resumo estiver no ar, você vai ser notificado e vai poder acompanhar o resumo das nossas transmissões. E aproveite também para acompanhar as nossas transmissões. Tem basquete, tem vôlei, tem futebol, tem muito esporte aqui no canal do Jornada Esportiva no YouTube. Aproveite e deixe o seu joinha aí para a gente. E até o próximo Jornada em Resumo. E até o próximo Jornada em Resumo.